Bom, a realidade do trigo é de disparada e os efeitos da guerra, um dos efeitos da guerra e claro, de certo modo há um aproveitamento de operadores no mercado internacional de café pressionando os valores, os preços de negociação do café em Nova York. Mas para falar um pouco a respeito do que vem acontecendo, porque vem ressentido mesmo o mercado, o produtor de café está bem chateado com a situação, vou conversar agora com a irmã do Matiello, presidente da Sincal, que participa ao vivo conosco. Matiello, sempre um prazer conversar contigo, bom, e tem uma certa bagunça formada no ambiente de comercialização de café, como é que você analisa esse momento complicado que tem influência da geopolítica, tem ali algumas questões já de pressão que já vinham desses operadores lá nos Estados Unidos. Qual que é a sua avaliação? Boa tarde, seja bem-vindo. Bom, boa tarde, bem-vindo, muito obrigado ao canal do Boio por dar essa oportunidade a nós, a Sincal, estarmos falando aqui com os catecultores. O que acontece é que nós vamos chegar a um ponto de incongruência. Qual será a incongruência? Que tamanho será a diminuição da queda do possível consumo? Nós não sabemos, ok? E também não acredito que seja muito a queda desse consumo, porque, na verdade, o café é um alimento para o cérebro. Em uma situação de estresse, a tendência, às vezes, é até tomar mais café. Então, vamos ver o que vai acontecer com isso aí. E outro ponto é a incongruência também, que vai coincidir com a queda da sala brasileira. Porque, senhores catecultores e demais que trabalham nesse mercado, nós, ontem mesmo, voltei à tarde com a senhora Rúdia de Guedes, viajei essa semana com ela, ela esteve na Zona da Mata, visitou toda a Zona da Mata semana passada, com uma senhora paterna, quer dizer, ela viu a situação. Na Zona da Mata tem um pouco mais de café, não tem a menor dúvida. Nós tínhamos feito uma previsão de 39, 40 milhões, talvez vai aumentar aí uns 40, vai para 42, porque a Zona da Mata se manifestou melhor produção, manifesta maior produção. Agora, nas demais regiões, a situação está incrível. Basta visitar, ir para o campo. Nós visitamos maiores caficultores, falamos com os maiores caficultores, falamos com os dois principais caficultores do Brasil, além de inúmeros outros caficultores médios e pequenos. Falamos com o São Antônio Francisco Quinto, que ele previa 700 mil sacas de café, deve colher 250 e ficar contente. Falamos que na fazenda do São João Ruiz, do Ruiz Hoff, também que é o segundo maior caficultor, que tem 8 mil hectares de café, ele estava prevendo também uma queda de, vamos dizer, de 70% da produção dele, através dos agrônomos dele, lá, o Túlio e outros. Visitamos as lavouras, visitamos as lavouras também aí na região de Piuí, Sudoeste Mineiro, as lavouras maiores que tem, visitamos lavouras de 2, 3 mil hectares, com grande queda, lavouras pequenas. Então, é generalizado a queda da produção. Vamos ver se o Matiello está me ouvindo. Nós perdemos o seu áudio, Matiello, a gente não estamos ouvindo você nesse momento. Vamos ver se eu consigo ouvir o Matiello, ficamos sem o seu áudio. Matiello, você está me ouvindo? Tá, talvez aí tenha recebido alguma ligação aí para a transmissão, ele está usando o telefone para conversar conosco, lá de Minas Gerais. Vamos tentar reestabelecer a conversa aqui com o Matiello, com o Armando Matiello, aqui no Agricultura BR, que isso é fundamental para o cafeicultor brasileiro. Antes, eu vou fazer o seguinte, vamos dar uma olhada como é que está o mercado em Nova Iorque, tá? Eu tenho o mercado em Nova Iorque agora, café arábica, você acompanha o destaque agora comigo. Nós temos aqui as posições próximas à estabilidade, mas com queda, tá? Então, temos aqui posição de maio, com US$2,17 mais 30 a Libra Peso, vem com queda de 0,09%. Julho, US$2,17 mais 5 a Libra Peso, recua 0,09%. Em setembro, US$2,16 mais 35 a Libra Peso, vem ali com uma alta de 0,02%. Em dezembro, US$2,14 mais 50 por Libra Peso. Queria que a gente não conseguiu, né? Tá vendo o café? Continua com o cenário aquele, né? Não conseguimos aí reestabelecer a conversa com o Armando Matiello. Eu vou fazer o seguinte, vou conversar com ele já já, a nossa produção conversa com ele, o programa já tá finalizando, né? Tá chegando no finalzinho do programa. Então, vou fazer o seguinte, a nossa produção vai conversar com o Armando Matiello, vamos tentar trazê-lo amanhã no Agricultura BR. Então, o cafeicultor, ele vai ter essa oportunidade. De qualquer maneira, vamos falar com o Armando então? O Armando agora nos ouve, o Armando Matiello voltando aqui conosco. Armando, gostaria que você concluísse então a sua linha de pensamento, para que o cafeicultor fique atento, você estava falando a respeito dos registros de perdas aí para as áreas que foram visitadas. Bom, as áreas que nós estamos visitando, com exceção da zona da Mato, que deve quebrar por aí 30%, 40%, as demais áreas que compõem o grande parque cafeiro do Brasil, na Mojana, sul de Minas, sudoeste mineiro, vamos dizer, todo o triângulo mineiro, né? Deverá cair 70%, entre 65% e 70%. Nós devemos conhecer o potencial da cafeicultura brasileira por volta de um terço de café. É difícil encontrar café. Nós visitamos com a Rúdia de Guedes, como eu acabei de dizer, e nós não encontramos café, não existe. Ela falou, mas onde tem café? Eu falei, olha, nós acabamos, minha senhora, de visitar as duas principais fazendas aqui da região, uma fazenda com 2 mil hectares, outra com 8 mil hectares, e não tem café. E eu falei, olha, tudo de sempre, de sempre, quer dizer, tudo igual, está tudo assim, tanto no Triângulo, tanto quanto no sul de Minas, para toda a região, a situação é de muito pouco café, nós vamos ter um choque. Nós vamos aguardar e vamos ver, meus amigos, a queda da produção de café que nós vamos ter. O mercado, na minha opinião, no momento, está nessa tendência de queda, dado a guerra, mas vai ter esse ponto de incongruência da falta de café e o preço deve disparar. Eu não tenho a menor dúvida, o preço só caiu dado a situação da guerra, mas isso para mim não vai, é temporário, vai chegar um ponto que vai normalizar, a guerra acaba, ou também vão perceber que não vai cair tanto o consumo, vai ter pouca safra brasileira, pequena produção agora a partir do mês de maio, e aí o preço deve subir muito, porque na realidade nós vamos colher uma safra muito pequena de café, ao redor de 40, 42 milhões de sacos.